O tráfego na avenida em que você se encontra está lento devido à chuva forte. Você verifica que a via começa a alagar. O comportamento seguro nessa situação é engrenar a primeira ou a segunda marcha mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo cano de descarga. Olha, eu sei que o ideal nesse caso, a primeira coisa é procurar algum ponto mais alto para evitar você ficar dentro do alagamento, né? Mas porventura você foi pego de surpresa e precisar de tomar alguma providência para sair desse alagamento, o ideal é que você coloque a marcha mais forte possível. A primeira aí seria a melhor. E acelere tudo que você puder. O carro vai correr com isso? Você vai aumentar a velocidade dele? Não. Porque uma primeira marcha, você pode acelerar o tanto que você quiser que o carro não vai passar aí de 30, no máximo uns 40, não chega isso. E você acelerando demais para dar isso aí, 30, 40 por hora. Ele vai trabalhar em torno de 20 por hora. Mas com muita compressão saindo dentro do motor, projetando ar ali pelo escapamento. Isso vai evitar que a água entre pelo escapamento do veículo, fazendo então o motor apagar. Essa alternativa A faz sentido. Deixa ela aqui em stand-by por enquanto. Alternativa B. Manter a marcha desengrenada para economizar embreagem. Essa aqui é a tal da alternativa absurda, né? É um dos macês, uma das técnicas que a gente ensina no nosso curso, que você encontra em toda questão. Sempre tem aquela absurda, você pode eliminar. Pensa cedendo o alagamento, desengrenar o carro. Coloquei em ponto humor. Ainda mais para economizar embreagem. Qual que é a relação que tem aí? Nada a ver. Então a alternativa B está fora. Alternativa C. Buzinar para apressar os veículos da frente. Além de errado, é ilegal você buzinar nessa circunstância. Não é o recomendável nessa situação aqui não. Alternativa D. Aumentar a velocidade do veículo para sair rapidamente do alagamento. Você não vai conseguir aumentar a velocidade até pelo volume da água. Vai provocar ali, proporcionar uma resistência ao veículo. E também não é a alternativa adequada aqui nesse caso. Alternativa D está fora. Ficamos então com a letra A mesmo. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas. Essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Considerando o erro metrológico admitido pelo Inmetro. Erro metrológico aqui é a margem de erro. O equipamento que vai fazer a perição aqui tem uma margem de erro. Então considerando a margem de erro admitido pelo Inmetro para o etilômetro, que é o mais popularmente conhecido como bafômetro, a partir de quantos miligramas de álcool por litro de ar alveolar é considerado crime de trânsito. Perceba que aqui nós estamos falando de crime e não infração. Se fosse infração, seria a partir de 0,04. Porque aqui está pedindo para considerar o erro metrológico. Porque esse 0,04 vai ser retirado depois e vai ser a partir de 0,05. Eu falei errado aqui. Porque o 0,04 é a margem de erro. Retirada essa margem de erro ficaria zero. Então qualquer coisa maior que zero já é infração. Mas aqui está falando de crime. Prestem bem atenção. Crime de trânsito. Qual que é a margem de erro, gente? É 0,04. Então em cima do que é considerado crime, eles vão descontar aqui esse 0,04. Então está aqui, 0,27. Pode ver que nem tem aqui 4 no final. Então fica difícil de relacionar isso aqui com a resposta. Se vocês perceberem o que tem o 4 no final, olha aqui. É só a alternativa C. Tira aqui o 0,04 e vai ficar o quê? Vai ficar 0,30. Esse aqui é o índice considerado crime. Mas como aqui está falando, considerando o erro metrológico. Então quer dizer, você ainda deve adicionar o erro metrológico. Somou isso aqui com isso aqui, você vai chegar ao 0,34. Como é que funciona isso? Vou explicar rapidamente. Quando você sopra o etilômetro, o que aparecer lá, está lá. É quantidade registrada. O número registrado ali deu 0,34. Aí embaixo, esse é a registrada. Embaixo vai ser o quê? Vai ser a considerada. Por que é considerada? Porque tem que tirar a margem de erro ali. Qual que é a margem de erro? É o 4 aqui. Então vai ficar 0,3 ou 0,30. Isso aqui é crime? É. A partir disso aqui já é crime. Agora, se a pessoa soprou lá e deu 0,33, vai ser considerado crime? Não. Porque quando ele tirar aqui a margem de erro, vai ficar 0,29. E para ser crime tem que ser 0,30 em diante. Tá ok? Então, respondido aí para vocês, a alternativa C é a resposta. É uma questão bastante técnica, mas cai com muita frequência em prova. Então, preste atenção nisso. A dica que eu dou é margem de erro é 0,04. Então, toda vez que você falou de margem de erro em algum índice, procure aquela que termina com o número 4. É uma dica, é um macete, que certamente será essa a resposta que a questão está procurando. O catalisador é um dispositivo localizado aonde? Bom, o catalisador é um dispositivo que tem a função de converter gases tóxicos em gases não tóxicos ou não nocivos à saúde humana, à natureza. Ele fica aonde? Ele fica na saída do motor ali. O motor queimou o combustível e tem as válvulas de escape. Saiu da válvula de escape, já cai no catalisador ali para fazer essa conversão de gases tóxicos para gases não tóxicos. Então, está aonde? Junto ao escapamento do veículo? Sim, ele está no escapamento ali, antes do escapamento, entre o motor e o escapamento, vamos dizer assim. O catalisador até faz parte do sistema de escapamento. Junto ao escapamento? De certa forma, junto ao tanque de combustível? Não. No interior do motor? Não. Ele não está dentro do motor. Ele está logo após a saída das válvulas de descarga. Exatamente isso. O motor queimou o combustível, na hora de expelir ele, jogar para fora aquele resíduo da queima de combustível, o catalisador pega aquilo ali, converte em gás não tóxico e aí vai pelo escapamento para ser expelido ali. A alternativa D é a que melhor define aqui o que é, onde está o catalisador. Complete a lacuna. Aqui está a lacuna. Os hidrocarbonetos são liberados no ar pela evaporação de combustíveis. Evaporou o combustível, ou seja, ele não foi queimado adequadamente, então vai gerar aqui hidrocarbonetos. Em grandes, alguma coisa, podem causar desde irritação nos olhos e no nariz até edema pulmonar. O que é edema, hein? É edema, é inchaço. Por que eles não colocam inchaço, né? Fica mais fácil da pessoa entender. Mas enfim, vai lá. Em grandes, o quê? Grandes quantidades, elas podem causar desde irritação nos olhos. Se eu colocar quantidades aqui, volume também vai caber. E proporções também. Quantidade, volume e proporção, nesse contexto aqui tem o mesmo significado. Confere. Então, se eu colocar quantidade, eu tenho que colocar volume, ou então proporções. O que nos leva a crer que a resposta será a outra que sobrou, em grandes concentrações. Porque, tudo bem, uma coisa tem muito, grande quantidade, grande volume, grande proporção. Mas espalhado, dissipado, não é tanto problema. Agora, se estiver concentrado, aí é um problema. Imagina mil quilos de uma determinada substância, hidrocarbonetos aqui, por exemplo, dentro de uma cidade inteira. Mil quilos, numa cidade inteira, talvez não vá representar tanto problema. Agora, imagina dentro de uma sala, igual essa que eu estou aqui agora. Aí ele está concentrado. Aí é o problema. Então, em grandes concentrações, esse é o termo que vai encaixar aqui, para ficar correta aqui a afirmação. O condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre. Vejam bem, que nós estamos falando de preferência para o pedestre. Vamos ver as regrinhas, então. Apenas quando este se tratar de deficiente físico. O deficiente físico é um parâmetro para ter ali a preferência? Ele, pedestre, entra no deficiente. É um parâmetro para que ele tenha preferência? Sim, assim como também acontece com os idosos e gestantes. Entretanto, aqui tem uma casca de banana. Olha aqui na alternativa A, logo no princípiozinho, essa palavra apenas. Para quem faz curso com a gente, sabe que apenas é uma casca de banana. É uma palavra excludente. Eu mostro esta e várias outras cascas de banana lá no nosso curso. Se você ainda não faz o curso com a gente, aqui embaixo, debaixo de mim aqui. Vou até passar o mouse aqui, a bolinha amarela aqui. Aqui debaixo, você consegue acessar o autoescolaonline.net. Vai lá em cursos online e matriculados com a gente. Você vai aprender essa e todas as outras pegadinhas que tem em provas do DETRAL. Essa casca de banana diz que apenas quando for deficiente físico tem preferência. Não é. Está errada. Está fora. Alternativa B. De novo, já começa com a casca de banana. Olha. Então, apenas quando se tratar de crianças e idosos. Está fora. Na alternativa C. Na faixa própria, sem sinalização semafórica. Olha, o pedestre está atravessando a faixa. Na faixa de pedestres. Mas aqui é local, não tem sinalização semafórica. Nesse caso, ele tem preferência? Tem. E eu vou explicar por quê. Porque quando tem a sinalização semafórica, o pedestre só terá preferência se o sinal estiver aberto para ele. Quando o sinal estiver aberto para os veículos, o pedestre não tem a preferência. Então, vejam, se ele está na faixa de pedestre com sinalização semafórica, ele só terá a preferência em determinadas circunstâncias. Mas não tendo a sinalização, que é o caso da alternativa C, sem sinalização semafórica, o pedestre terá a preferência independentemente da circunstância. Então, essa é a resposta. E a gente já logo consegue identificar que não é a alternativa D também, porque já começa com uma casca de banana. Qual é a alternativa incorreta em primeiros socorros em relação a contusões e entorces? Preste atenção que a questão está pedindo a incorreta. É muito comum um aluno, ao ler as alternativas, esquece que está pedindo a incorreta, acha uma correta na alternativa A, é seduzido por ela e acaba caindo nessa pegadinha. Então, aqui, incorreta, tá bom? Contusões e entorces. São lesões bem comuns em acidentes de trânsito. Vocês acham que contusões, entorces, são comuns em acidentes? Claro que sim, hein? Pensa ali, num acidente, um impacto. Você vai ter ali pancadas, vai sofrer pancadas, vai torcer um pé, um braço, uma junta qualquer. Isso é comum, é muito comum, sim, esse tipo de lesão em acidentes. Isso é correto. A questão está pedindo A e incorreta. Então, a alternativa A está fora. Olha, nas contusões, o músculo é comprimido para o osso. Deve ser comprimido contra o osso. Olha, quando você toma uma pancada no músculo, é uma contusão. É, só não entendi esse finalzinho aqui, ficou mal expressado aqui. Mas deixa ela aqui em aberto, vamos lá. Em caso de contusão, deve-se aplicar água quente. Opa, aqui nós achamos o erro aí. Você já viu o jogador de futebol tomar uma pancada e colocar coisa quente na pancada que ele tomou? Não. Coloca esse gelo. É exatamente o oposto. Água quente não, é gelo. Tá bom? Então, essa é incorreta. A questão está pedindo a incorreta. Já achamos a resposta. É a letra C. Então, aquela letra B lá que a gente tinha ficado em dúvida, já até eliminei ela. E vamos analisar a D, só para fim de análise mesmo. A entorce, que é uma lesão, entorce, é uma torção nas articulações. Sim, é verdade. Como a questão pediu a incorreta, letra D está fora, confirmando aí letra C a resposta. Segundo o Proconve, desde 1986, as montadoras deveriam apresentar ao mercado veículos com dispositivos de controle de emissão de poluentes. Buscando o quê? Quando aparece aqui deveriam, nos dá o entender de que elas não estão fazendo isso. Na verdade, existem as reglamentações e as montadoras, fabricantes de veículos, precisam ir mostrando essas evoluções, evoluções conforme o cronograma estabelecido aqui pelos órgãos ambientais. Esse Proconve nem é órgão ambiental. Isso aqui é um programa de controle da poluição do ar causada por veículos. Tá bom? Isso aqui é de responsabilidade de quem? Do Conama e do Ibama. Aí, beleza. Esse programa que controla a poluição do ar causada por veículos, Ela estabeleceu que as montadoras devem apresentar aí dispositivos que controlem a emissão de poluentes. Buscando o quê? Qual que é a finalidade disso? Buscando o quê? A eliminação dos gases poluentes. Bom, esse seria o cenário ideal, né? Eliminar os gases poluentes. Acabar de vez, gente. Mas eu creio, acredito, creio não. Eu penso que hoje ainda não temos tecnologia para desenvolver motores de combustão, onde queima-se combustíveis fósseis, que não criem ali, que não proporcionem ao meio ambiente gases poluentes. Então, esse eliminar aqui é utopia demais. É viver num país de Alice, no país das maravilhas, né? O mundo da Alice, no país das maravilhas. A alternativa A aqui não é esse o objetivo, não. Melhorar a qualidade de vida. Indiretamente, sim. Porque se você melhora as condições ambientais, melhora a qualidade de vida. Mas não é esse aqui o objetivo direto também, não. Eliminar a poluição. Olha, a mesma coisa. Eliminar a poluição. Eliminar gases poluentes. Entra naquela mesma explicação que eu dei para a alternativa A. Atingir o padrão ideal de emissão de poluentes. Ah, beleza. Que vai continuar poluindo, vai. Onde houver ação, intervenção humana, vai haver degradação do meio ambiente. Poluição. Agora, o padrão ideal é conforme os estudos estabelecidos e apresentados. Aí, tudo bem. Letra D, a resposta. Identifique a sinalização semafórica que é destinada exclusivamente ao pedestre, permitindo-lhe a passagem. Bom, o que é a sinalização semafórica destinada exclusivamente ao pedestre? Presta atenção nisso. Isso aqui é sinalização para pedestre? Não é. Isso aqui é para veículos e chama-se controle ou faixa reversível. Isso aqui é para indicar, nesse caso aqui, está indicando que a direção está livre naquela faixa. Mas aquela mesma faixa, em determinados dias e horários, pode ser usada com fluxo inverso, no sentido contrário. Então, para evitar que você venha a colidir de frente com veículos ali, o xizinho aqui, vermelho, estaria aceso. Se tivesse aqui um xizinho vermelho aceso, você sabe que aquela direção está bloqueada. Nesse caso aqui, está livre, mas não é para pedestres. Não interessa, estou só mostrando aqui para vocês. A alternativa C está fora. Essa aqui é para pedestres? Também não. Isso aqui é chamado de direção controlada. Ou seja, tem ali uma faixa à direita ou à esquerda que é controlada exclusivamente por esse semáforo, e não pelo semáforo principal que controla as demais faixas. D também está fora. A e B são para pedestres. Mas vocês observem que aqui na questão, pede, ó, permitindo-lhe a passagem. Isso aqui permite a passagem do pedestre? Obviamente que não. A alternativa A está fora. Ficamos, então, sem dúvida alguma, com a alternativa B.